Boa tarde, eu estou querendo ir para a barra do CITIA, é tudo aqui mesmo né? Esse trevo aí, vai subir para lá. É que eu vim de lá né? Foi, aí eu entrei para cá. Aí eu subi para lá. Aí você vai direto, direto a esquerda, você passa dentro do trecho. Aí quando chegar lá debaixo, você abre para a barra, aí eles vão sair para o corredor. Você está lá, você vem perdido, você dá uma lá direita. Tá bom, muito obrigado. Ficou meio perdido. Eu olhei, eu não passei por aqui, eu não conheço esse lugar. Que lugar é esse aqui? Lagoa do Meio. Aqui é a Lagoa do Meio. A Patel está vindo bem distante, arrumando a estrada. Está longe. Tá bom, obrigado. Olha aí, Jorge Alvento, eu falei que eu tinha errado? Eu percebi, eu não lembro isso aqui não. É porque você nem ir lá. Não tem esse trevo aí. É, aí eu vim dali e apareceu um trevo ali, eu nunca tinha passado tudo aqui. Vim de lá para cá não. Olha, está nervoso isso aqui. Não é aqui, eu vim de lá, olha. Tem que ir para cá. Para cá que eu senti perdido. É que dá outra vir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui vai para a barra, né? Bate Tiar, hein. Obrigado. É, estamos chegando Vai por aqui Os armatórios aqui, ó Isso aqui é a criação de camarão, né? Sim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.